Bom dia, turminha! Hoje é terça-feira e a nossa aula de Geografia está começando. Nós vamos fazer as páginas 36, 37, 38 e 39. Então, abram o livro, por favor, na página 36. Eu vou fazer a explicação dos exercícios e, como de costume, vocês vão pausar o vídeo e a gente volta para corrigir. Na página 36, a atividade é número 3. Então, nós temos aqui uma casa de uma família para observar e completar as frases. Lá na letra A, a vovó está no andar de... De cima ou de baixo? Letra B, a mamãe com o bebê no colo está no andar de... Completa a frase. C, a menina com o cachorro está do lado de... Da casa, né? Então, em relação à casa, a menina está de que lado? Do lado de dentro ou do lado de fora? 37, o exercício é o número 4. Nós temos aqui uma imagem do menino brincando. O menino está da bola. Então, em relação à bola, o menino está como? Não vou nem dar as opções porque está muito fácil. Letra B, a bola está da água. Então, em relação à água, como que a bola está? Número 5, pense no trajeto que você faz para chegar à escola. Na sua opinião, a escola é longe da sua casa, perto da sua casa. Então, puxem aí na memória, relembre o trajeto que vocês costumam fazer para vir à escola. Você considera que esse trajeto é longe ou ele é perto? Então, você demora muito tempo para chegar à escola? Número 6, faça um X na resposta que indica como você percorre esse trajeto todos os dias. Então, aqui nós temos as opções, olha. A pé, de bicicleta, de carro. Depois, de condução escolar ou de ônibus. Assinale aí como você vem para a escola. Página 38, exercício 7. Observe o caminho que Lucas percorre de sua casa até a escola. Então, olha só. Ele sai de casa e segue em frente em direção à rua. Depois, ele vira à direita e vira à esquerda. Em seguida, ele vira à direita e depois à esquerda novamente. Quando chega em frente à escola, ele vira à direita para entrar nela. Então, você considera que esse percurso, né? Você acha que a casa dele é perto da escola ou é longe da escola? Então, analisando todo esse trajeto, acompanhe com a setinha todo o caminho que ele faz para chegar até a escola. Você considera esse trajeto perto da escola ou longe da escola? Assinale sua resposta. Depois, na letra B. Escreva o que ele vê no caminho até a escola. Então, durante esse caminho, ele passa por alguns lugares, né? Alguns estabelecimentos, né? Alguns comércios. Quais são eles? Escreva aí na linha. Na página 39, no quadro a seguir, represente com o desenho o seu trajeto de casa até a escola. Faça setas para identificar a direção em que você se locomove. Não esqueça dos elementos que você vê ao longo do caminho e que chamam a sua atenção. Então, agora você vai desenhar o trajeto da sua casa até a chegar à escola, né? As ruas que você passa, como que você vira, você vira à direita, você vira à esquerda. Por quais estabelecimentos que você passa, quais comércios, né? O que chama a sua atenção aí durante esse percurso. Registre aí como se você estivesse fazendo um mapa. Tudo bem? E na página 40. Observe a representação a seguir. Então, olha só o que você está dizendo. Que José mora na casa branca e vai para a escola a pé. Então, agora você vai traçar o trajeto que ele faz até chegar à escola. Então, localizem aí aonde que está a casa branca. Olha só. A casa branca está aqui, ó. Essa é a casa branca. Então, ele sai da casa dele, ó. E ele vai para a escola, certo? Então, qual que é o trajeto que você acha que ele faz para chegar? Então, analise aí e traçem esse trajeto. Tudo bem? Então, é isso aí, turminha. Vamos pausar o vídeo e eu já volto para a gente corrigir. Bora lá corrigir, turminha. Lá na página 36. A avó está no andar de cima, certo? Depois, a mãe com o bebê no colo está no andar de baixo. E a menina está do lado de fora da casa, certo? Na página 37. O menino está dentro da bola. E a bola está em cima da água. Tudo bem? Número 5. É pessoal, né? Você acha que o trajeto que você faz para chegar à escola, ele é longe ou ele é perto da sua casa? Número 6. Também é pessoal. Como que vocês costumam vir para a escola? Geralmente fica a maioria, mas cada um registrou aí a sua resposta. Agora, aqui na página 38, exercício 7. Aqui é pessoal, né? O que você acha? Você acha que o trajeto que o Lucas percorre, da sua casa até a escola, você considerou que ele é perto da escola ou ele é longe da escola? O que você acha? E por quais lugares que ele passou? Então, ele passa por padaria, farmácia e mercado. Na página 39, você fez um mapa, né? Você representou o trajeto da sua casa até a escola. Na página 40, turminha, Você observou onde está a casa do José, que é essa casa branca, e você traçou, né? Um percurso, um trajeto para ele chegar até a escola. E olha, observe que aqui tem vários, né, turminha? Olha, ele pode sair da casa dele, virar aqui, ir até esta rua, virar e chegar à escola. Ele pode também sair daqui, virar nesta rua, virar e chegar até a escola. Ele pode vir por este lado aqui também, olha. Por esta rua, até chegar à escola. Tem vários trajetos. E aqui, na verdade, não citou o seu trajeto mais curto, o seu trajeto mais longo. Falou para você traçar um caminho, né? Para ele chegar até a escola. Então, cada um fez o seu. Turminha, é isso aí. Nossa aula fica por aqui. E um beijo com muita saudade para vocês.